Fala rapaziada, é o seguinte mano, hoje é um dia meio triste, certo? Vamos tá desmontando toda a titanzona, certo? Eu vou desmontar ela todinha, vou tirar escapamento, vou tirar estunte, vou tirar o retrovisor Só não vou tirar as setas e tô indo ali buscar uma traseira nova pra ela, certo? Porque eu levantei a placa, mas é o seguinte, vou colocar uma traseirinha original nela de volta Fechou? Porque a gente vai tá desmontando ela Vou explicar nesse videozão aqui pra vocês, beleza? Rapaziada, já deixa aquele like no vídeo aí, se inscreva no canal se você não for inscrito E me siga no meu Instagram, arroba Tavares 160 A real rapaziada, é o seguinte, que a titanzona vai embora mano E aí Tavares, não gostou da moto? Por que você vai mandar ela embora? Só pra vocês terem uma ideia família Olha só a quilometragem dessa moto, só pra vocês terem uma ideia É a quilometragem original hein 626 km rodados E é o quilometragem total, certo? Por mais que tenha poucos km família, eu trouxe bastante até conteúdos aí pra vocês com ela, certo? Eu modifiquei ela inteirinha, trouxe alguns vídeos aí pra vocês Mas vou ser bem sincero pra vocês, não sou tão fã de titan 160, tá? É, não sou tão fã de titan 160 Vou explicar aqui pra vocês o porquê que eu não sou tão fã A moto já tá vendida, certo? A loja já vai vir buscar, vendi pra uma loja, beleza? Já tá vendida E eu não sei se eu vou pegar outra moto, certo? Por enquanto talvez eu fique até sem moto Tô vendo aí, tô vendo as possibilidades, certo? Essa moto aqui eu parcelei ela no cartão Então já vou aproveitar, já vou quitar a dívida Mas vou mandar ela embora família Por alguns momentos Rapaziada, é o seguinte Falei que ia vender a moto hoje Hoje mesmo já vendi a moto Só pra vocês terem uma ideia Titanzona aqui Paguei 18.400 reais Certo? Valor dela na Honda Foi o que eu paguei Sem documento, sem nada A moto seca, beleza? Tabela da moto já tá 19.100, mano Vocês acreditam? Já tá 19.100 Não é uma moto ruim É uma moto muito boa É a mais completa da 160, beleza? Mano, painel top Frente é top A moto toda é top Vocês viram aí que eu ainda dei uma incrementada nela inteira Coloquei os punhos aqui Esses punhos não vou tirar, certo? Vou deixar nela Mas assim Eu percebi Que a Titã parece que não vai pra frente assim nos vídeos Eu fiz os conteúdos Estourei Três vídeos com ela Estourei Porque a gente que é influenciador é assim Essa moto aqui meio que flopou Tá ligado? Estourou no começo Depois caiu muito Entende? Porque a gente que é influenciador Quando sai a moto nova A gente já compra Pra fazer vídeo Pra fazer marketing E tal Que eu não fui diferente, mano Fiz a mesma coisa Peguei a Titãzona Muito boa a moto Muito da hora Já tive outra Titã Já tive outras Titã, né? No caso Não foi só uma Já tive outra 160 Mas, mano Não é a que mais compensa Pelo lado lógico Não é a que mais compensa Eu acho que a FAN É a que mais compensa A Start é a mais pelada Mas ela é legal também, mano Porque eu já tive A moto é brinquedo Start é a mais brinquedo de todas Por mais que seja a mais pelada É a mais brinquedo Então, assim Tô mandando ela embora Vou desmontar ela toda Vou montar ela agora Toda original, certo? Rapidinho ali Já tô vindo aqui Já reconhecer documento e tal Já vou montar ela Toda originalzinha E já deixar no jeito Pro rapaz que vai vir buscar Já levar a moto O legal é isso, mano Que eles querem tudo original Então todas as peças Que eu coloquei aqui Eu vou pôr numa próxima moto Se eu pegar Entendeu? Mas a moto é da hora É muito boa Mas, mano Pra mim não rendeu O que eu achei que ia render Entendeu? De mídia Essas coisas Então por isso que eu tô mandando embora Família E eu sou bem assim Não sou apegado não, mano E eu também preciso quitar Essa moto aqui Então eu já vou vender ela Por isso E outra Não perdi nada, né? Vocês viram aí Eu falei no começo do vídeo A moto Aumentou o preço Ao invés de abaixar A tabela dela Subiu Então, rapaziada É isso Tô mandando a Titanzona Embora, certo? Se vir outra Eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Eu comprei aqui Um paralamazinho Original pra ela Que eu tinha levantado A placa e tal Como o rapaz Falou que já tá ali Perto pra buscar Então, mano Não sei nem se vai dar Pra filmar Desmontando a moto Pra vocês, certo? Mas, mano A Titanzona Vai deixar saudade Uma moto muito boa Muito da hora Certo? Vou tirar algumas pecinhas dela E, mano É isso A que mais compensa Pra mim é a fã Mas essa daqui também é boa É da hora O azul dessa moto É legal É da hora É top Mas, tipo assim Pra mim Não tá rendendo, mano Eu mando ir embora Rapaziada É que eu sou influenciador Sempre que isso é uma novidade Eu vou tentar comprar Pra trazer os vídeos Primeiro pra vocês Certo? Então, é Mais por isso mesmo Mas a moto é muito boa Infelizmente A gente tá mais cara Tá muito cara Vai chegar nos 20 mil Coisa que o nego achou Que não ia chegar Ah, vou esperar Pra quando ficar mais barata No final ficou mais cara A tabela dessa daqui Já tá 19 mil reais, mano Dá pra acreditar no bagulho desse? Mas é isso aí Vambora Vamos rompendo Em breve novidades aí pra vocês Vão acompanhando aí no canal Que vai ser coisa boa, hein? Coisa boa O que vocês acham que estão vindo por aí? Deixa aí nos comentários Pra mim saber Botinha da hora Tava dando uma última acelerada nela ali Vou falar pra você Com esse de lata aqui Ela tá cantando demais, mano Último motovlog aí Com a Titanzona Com escapimento de lata E um filtro de ar esportivo ainda Se liga Vou dar uma reduzidinha ali nela Minha família Montei o original, certo? Não montei as setas Mas deixei separado aqui O rapaz vai levar E eles mesmos vão montar lá Também não desmontei o guidão Nem os punhos, ó Porque é bem complicado Desmontar isso aqui De última hora Só tirei o Stunt Race Coloquei os retrovisores originais E troquei o escapamento Certo? O pedalzinho também vai ficar Descombinado Que não tem jeito E a rabetinha ali Eu comprei uma nova Tá ali Também vou entregar O rapaz que vai trocar Certo? Mano, essa Titan aqui Que esses retrovisores não dão É muito feia, velho Na moral Tem que tá naquele modelo Que a gente gosta Mas é isso aí, rapaziada Vai deixar saudades do Titanzão Certo? Mas é por uma boa causa aí Logo mais a gente Traz novidades aí Pra vocês, certo? Ó, apura Se diga O sonzinho dela Todo original Deu nem tempo De testar o escapamento direito Ó Original, original Lâmpada também Coloquei ali Pro rapaz levar Ele que vai trocar E é macho É isso aí Aguardem novidades no canal Quem quiser Setinha de LED aí Farolzinho de LED Todas as peças Que eu coloco na minha moto Pra deixar naquele modelo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo da minha loja 100% segura Entrega pra qualquer lugar Do Brasil Várias formas de pagamento Quem pagar no Pix Ainda tem desconto, hein? Tamo junto Até o próximo videozão Tchau, tchau Tchau, tchau